Música Dinair Silva, vocês cada vez melhor, se Deus quiser terão a posse da transmissão dos carnavais Porque falta esse respeito e dedicação com o grande espetáculo que é o carnaval Dinair, muito, 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 muito obrigado pelas palavras, viu? Dinair, muito, muito, muito. Dinair, muito, 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 muito. Dinair, muito, 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 Música 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 Excelente pergunta do Carlos Hurtado, a apuração vai ser transmitida pelo canal? Sim, amanhã estaremos aqui a partir das duas horas da tarde, não com essa tela preta que tá agora, mas com as notas aí pra vocês, tá bom? Música 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 E vamos juntos acompanhar quem foi a campeã do grupo especial de Jundiaí. Lembrando que ano que vem não teremos mais grupo de acesso, grupo especial, todas as escolas comporão o único grupo, que é o grupo especial. Música 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 Muito obrigado a todos vocês Pelo carinho Pelas mensagens Inclusive Vindo de outros países Costa Rica O Alexandre está falando Pedro Maciel O melhor intérprete de chute aí no momento Parabéns meu grande amigo Torcendo por você e pelo seu trabalho Excelente sempre Fala o canal amado do Youtube É este aqui mesmo Roseli Canal do Carnaval Youtube.com.br Canal do Carnaval Se inscreve aí Gente nós conseguimos quase 50 inscritos Nessa live tem 300 pessoas assistindo Que tal se vocês Ajudarem a gente a crescer um pouquinho mais Se inscreve no canal Tá bom? O Jordão já está no coração apertado Pois já está acabando Que triste Mais uma transmissão Incrível e muito especial Que deixa o coração quentinho Feliz por mais um Carnaval maravilhoso Uma transmissão top Gratilus A Adida e a Neganúbia Misericórdia Eu conheço meio mundo Pai Pai do santuário Eu ali vi o Papum também Papum É apoio do Camisador Sinacorado Aqui Na Leões da Hortolândia Manda um beijo pra Aline Beijo pra Aline O João Gabriel Filho do Gabiru E estou acompanhando Da Império Um beijo pra vocês O Luiz Eduardo Tô falando um beijo Manda um abraço pro boy de Sorocaba Seu boy ou meu boy? Meu boy não pode ser Meu boy não é de Sorocaba não Me ajuda Ela tá cobrando Aline Para de cobrar ele Um beijo pra você Aline Um beijo pra você Aline Um beijo pra você Aline O Murilo Vocês arrasaram demais Obrigado por essa Por mais essa transmissão Titi Muito, muito, muito obrigado O Claudio falando Bom dia Tiago Felipe Parabéns pela transmissão O esforço de vocês Está valendo a pena Claudio André Apenas Claudio André Senhoras e senhores Ala dos compositores Unidos do Peruche Um dos mais respeitados Um dos mais talentosos Tá aí Vem assistir o filhão, né? O Davi Grande Rio Tá perguntando É a última escola? Davi Infelizmente é É a última escola Mas Tem um lado bom Em ser a última Eu vou poder comer Eu vou poder comer O Eduardo Teixeira Bom Belo trabalho, amigo Aqui na Imperatriz Da Pauliceia Só acompanhando Um beijo Pra você Eduardo Do Batata Pra Presidente Mara Pra Presidente Mara Pra todo mundo Da Imperatriz Da Pauliceia O Nanão Presidente Da São Lucas Tá falando aqui A aula musical Está bem representada Por essas duas divas Maravilhosas Que cantam e encantam No Carnaval de São Paulo Ainda não é um poeta O Nil Do Cavaco Tá falando Sou Nil do Cavaco De São Luís do Maranhão Parabéns pela transmissão Adoro samba Estava aqui passeando Pelo YouTube E me dá para ir Com a transmissão ao vivo Carnaval Escola de Samba De Jundiaí Show Adorei Abraço pra vocês Nil Então Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra assistir a apuração Amanhã Tá bom Promete O Thiago Luiz Aqui de Jundiaí Thiago Cara Tudo que eu falei pra você Em off Eu falo aqui de novo Você merece o mundo Parabéns pela transmissão Vai Leões Thiago Obrigado de verdade O Danilo Dantas Carnavalesco Da Nenê de Vila Matilde Parabéns meninos Acompanhei o Disílio de Jundiaí Pessoalmente O Carnaval da Cidade Está lindo Parabéns a todos os sambistas O Luiz Eduardo A ala show Da Hortolândia É a melhor Palavras Do Luiz Eduardo E o Eduardo Caetano Fez um super chat Aqui pra gente Ô Eduardo Muito obrigado Vamos gastar esse vinho Então Lá no bar da Vila Maria Pode ter certeza Viu Pagar uma Coca-Cola Pra você Meu amigo Que eu sei que você Não bebe em trabalho Responsável demais A Erika Paraçu Eu já falo já Vai cantar o hino Eu já volto Vamos ouvir esse momento Muito especial Eu já volto E assim Eu já volto Eu já volto A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Agora sim, mandando um beijo É apoio ali Nato Curuvi, Thiago, sou fã de você Erika, um beijo Sou seu fã também Música O Eduardo Abud mandou várias mensagens, eu deixei passar aqui Eduardo, desculpa, mas muito obrigado Tiago e Felipe, obrigado por essa transmissão Todos devem reconhecer o conhecimento, o esforço e a garra de vocês O David Xangô, infelizmente chegando a última, é isso Tiago Infelizmente é isso, é a última Um beijo pra Rafaela do Império de Casa Verde E pra toda a família Herculano Música E agora na tela pra vocês A ficha técnica da Leões da Hortolândia Com a bandeirinha caindo Com aplausos aqui ó Fundação dia 31 de agosto de 2004 As cores preto e vermelho Presidente Serjão Os carnavalescos A Carol e o Tile Harmonia, Didi e Silvia O casal A ficha técnica mostrava aqui Cauê e Carol Mas eu vi outras pessoas Eu vi a Lenita e o Matheus Não sei se eles são os primeiros Intérprete, Papu e Pedrinho Mestre de bateria Mestre Savore E o enredo Leões de todos os santos Eu acho que a Lenita e o Matheus São o segundo casal Música Olha esses passistas meninos De que respeitar O Felipe Milanês Não perde nada Música 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 E a Leões de Hortolândia Começa essa viagem Música 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 Com a Comissão Com a Comissão de Frente Com a Comissão de Frente O Xire da Leões Como eu falei É um manifesto Contra a Intolerância Religiosa Música 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 Os compositores Rony Potowski, Neuber André, Tiago Sucata, André Filosofia, Nando do Cavaco, Celsinho Modi, Cacá Beck, André Valencio, Luizinho, Douglas Chocolate, Rafael Tumino, Tiago Miners e Xandinho Nocera, os intérpretes, Pedrinho e Reinaldo Papum. Já vou falar aqui, ala, ala pra vocês. Essa comissão de frente, ela vai trazer um xirê. O xirê é a dança dos orixás, né? É uma dança cheia de energia, significado, que estabelece uma conexão profunda com os elementos da natureza. Cada movimento, cada passo é uma reverência aos poderosos orixás e a sua influência sobre o mundo natural. O xirê é a dança dos orixás e o xirê. E aí, nesse xirê que eu disse, né? Terra, água, fogo e ar estão presentes. E é isso, todos os elementos da natureza convivem em harmonia. Como é que nós não conseguimos isso? Vamos pensar, vamos refletir. Um abraço para o Paulinho Carioca da Rádio e TV Ação FM no Rio de Janeiro. Um beijo para todos os cariocas e fluminenses. Um beijo para vocês. Obrigado, Paulinho. Um beijo para o Paulinho Carioca. Então aí, nesse xirê da Comissão de Frente, a gente tem esse elemento cenográfico também, também conhecido como o tripé da Comissão de Frente. Um beijo para o Paulinho Carioca da Rádio e TV Ação FM no Rio de Janeiro. Agora, os orixás sobem nesse elemento alegórico. E os praticantes das religiões também. Amém. 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 a gente vê algumas palavras escritas no punho cerrado como axé, alma fé, paz é tudo que a Leões da Ordolândia quer e eu também quero e eu também quero nós temos aí o casal do sincretismo africano no Brasil Lenita e Mateus Lenita, pra quem não sabe porta-bandeira oficial do Barroca Zona Sul e o Mateus segundo mestre sala da Colorado do Braz dois lindos agora nós temos a bateria a bateria representa o Babalao que antigamente era um ancião aí na sua tribo na África em Cuba, durante o período colonial seu papel mudou Babalao agora não necessita ser um ancião alguns são iniciados muito cedo muito cedo aí na frente da bateria a gente teve o Rei Clebinho a Rainha Ana a Musa Yasmin e a Madrinha Lúcia e a Madrinha Lúcia a bateria entrando no recuo e o Felipe Milanês não perdendo absolutamente nada tá acabando se inscreve no canal deixa o like na live ajuda a gente a dormir com o coração ainda mais quentinho essa aula aí são os ancestrais ancestralidade e senioridade que são valores centrais nas culturas africanas essa aula aí é o culto aos orixás pai e véio e agora nós temos os ciganos os ciganos são uma etnia e adotam as religiões dos países onde vivem no Brasil há ciganos católicos espíritas, umbandistas e até evangélicos e aí e aí e aí e aí Aí os passistas então De ciganos Agora a gente vai entrar no setor De Dona Padilha E os reis da malandragem Salve seu Zé Se tinha uma mulher que Zé Pelin tramava Essa mulher era sem dúvidas Maria Navalha A mulher era tão boa de lábia Quanto o homem Enquanto o Zé pensava em bater com as pernas Do botiquim Maria já estava lá belíssima sentada Esperando ele Eles brigavam Muito Mas se amavam Nós temos agora Esse quadripé Representando Os pretos velhos Saravá preto velho Saravá preta velha Nós estamos vendo aí ainda O quadripé Dos pretos velhos São descendentes dos africanos Traficados e trazidos ao Brasil A maioria foi escravizada Após sua morte Os pretos e pretas velhas Se tornaram espíritos evoluídos E hoje voltam Para ajudar e orientar Todos que a eles recorrem Com muita fé São humildes Simples e Generosos Generosos As baianas Estão aí Representando Vovó Catarina Também conhecida Como Dona Eusália Os tambores Tocavam o ritmo Cadenciado dos orixás E nós dançávamos Dançávamos todos Em volta da fogueira Improvisada À luz de tochas Ou velas de cera Que fazíamos A comida era pouca Mas para passar a fome Nós dançávamos A dança dos orixás Daí a explicação da escola Para a fantasia das baianas Música 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 Melhor transmissão de carnaval Ouve-se o samba e ainda tem a explicação Tiago, tu é zica Muito obrigado Claudinho Eu tô ficando rouco já Muito obrigado de verdade Saindo das baianas Olha isso gente Nós temos Nossa Senhora E o pescador Representados aí no segundo casal Não preciso nem falar né A época não tava muito favorável Pra pesca Mas os pescadores Ouviram o chamado E jogaram novamente a rede Quando rissaram a rede Lá estava A imagem De Nossa Senhora Que coisa linda Que coisa linda Meu Deus Logo depois do casal Nós temos a ala Leões de todos os santos O leão é um símbolo das forças divinas Com efeito na efeito Com efeito na iconografia medieval A cabeça e a parte anterior do leão Simbolizam a natureza divina De Cristo Pra vocês terem ideia Pra vocês terem ideia O Abre Alas da Leões Já chegou aqui na dispersão Eu fiz uma confusão aqui Que ele era o primeiro casal Nossa Senhora E o malandro Agora sim Nossa Senhora E o pescador Desculpem O equívoco Agora sim Nossa Senhora E o pescador Tá Este foi o segundo casal E o pescador O Domingo E o pescador E o pescador E o pescador Agora nós temos a ala. A fé de ser campeã. Essa chama. Porque o verdadeiro campeão é aquele que acredita na vitória acima de tudo. O verdadeiro campeão vê-se calado. Porque sabe que é no silêncio que encontra o autocontrole. E sabe também que o pódio é só uma questão de tempo. Como já dizia Rico Melquia na edição da Fazenda. Calada vence. E agora nós temos aí tudo virando céu. Um abraço a você Eduardo Sedenho Martelota. Jornalista que já cobriu o Carnaval de São Paulo pelo Jornal do Brás. Muito obrigado. Bateria saindo do recuo. E agora esse abre alas representa olhai por nós. Senhor olhai por nós. São tempos difíceis. Olhai por nós. Frágeis humanos. Sem a tua força e proteção estamos solitários e tristes. Neste mundo de tantas ilusões Senhor. Os anjos do Senhor desceram até nós com bandejas nas mãos. É a resposta do choro e das orações dessa igreja nesse lugar. Sinta os anjos voando aqui. Sinta a presença das milícias de Deus. Tem piedade. Olhai por nós. Sinta a presença das milícias de Deus. A Renata lá do Oba Oba, o Ladiago, como sempre acompanhando você em todos os eventos. E está aí o estandarte da velha guarda da Leões da Ortolândia. Muito obrigado, Rê. Obrigado. 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 Agora a bateria está passando aqui na nossa câmera fixada. O que significa que está acabando. Foi tão maravilhoso. Foi tão incrível. Manda um abraço para o Gansolino. faz parte da ala musical também. Curte tudo no canal. Assiste tudo no canal. Gansolino, muito obrigado. Vejo vocês na apuração daqui a pouco, às duas horas da tarde. Tchau. 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 Obrigado.